Sofia Alves lamenta a morte de XVI, sem palavras, até sempre. Sofia Alves já reagiu à morte de Bento XVI. Este sábado, dia 31 de dezembro, o Papa Emérito Bento XVI faleceu. Aos 95 anos, e Sofia Alves foi uma das primeiras figuras públicas a reagir à morte de José Ferratuzinger. Sem palavras, até sempre na casa do pai. O mundo católico está profundamente de luto. Escreveu na legenda do registro fotográfico, de recordar que a sua saúde física e mental piorou em 2020 após ter ficado infectado com herpes zuster no rosto. E de acordo com o biógrafo, Peter Seawald, em agosto de 2020, José Ferratuzinger estava racional e tinha memória. Mas a voz já quase não se percebia. Foi o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, depois de Gregório XII, em 1415.